. 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 Tchau, tchau. 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 Sim, claro, só se fez aí outra vez Os caras deram um galo 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 Obrigado. 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 E aí menina? anha? E aí Qual que está vendo aqui.. E aí Eu tinha sempre No dia de hoje Na tua vida É normal E Graças a Deus Beleza E aí Aquele cara vai cegar E aí 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 Amém. 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 Amém.